E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre onde estão os lançamentos de Dungeons & Dragons que a Wizard of the Coast prometeu. Eles anunciaram que ia ter lançamento em outubro, dia das crianças, pouco depois dia das crianças, coisa pro Natal, a gente anunciou aqui também nos vídeos. E cadê? Cadê que ninguém acha esses livros, esse material que a Wizard of the Coast prometeu, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, certo? E algumas outras coisinhas a mais. Antes de qualquer coisa, nós somos um canal de RPG de Mesa. Se você curte ver resenhas sobre RPG de Mesa, algumas notícias, novidades, dicas, aqui é o seu lugar, certo? Então dá aquele like e assina o canal se você já não for inscrito aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito aqui, certo? Também nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Muito bem, pessoal. Nós já havíamos anunciado antes, alguns vídeos atrás, a respeito de, alguns meses atrás na realidade, a respeito de produtos que a Wizard of the Coast iria lançar aqui no Brasil, já que é ela que não teria mais uma distribuidora, uma empresa que fosse atravessadora, tradutora dos seus produtos de Dungeons & Dragons aqui no Brasil. Ela mesma ia produzir tudo e ia lançar a PLEC. Anunciou isso, soltou vários produtos para classificação indicativa, a gente noticiou em vários vídeos aqui, amamos vocês, nosso Twitter também tem lá, ao longo desses últimos meses. E eles anunciaram que teria lançamento dos livros básicos e alguns outros materiais do Quinte Essencial, certo? E alguns livros de cenário também para o mês de outubro, de outubro até dezembro, aqui de 2022, certo? Só que a turma botou aqui nos comentários do vídeo, perguntou nas redes sociais, perguntou pessoalmente, quem me encontrou pessoalmente, cadê esses livros de Dungeons & Dragons, cadê esse material de Dungeons & Dragons que ninguém acha em canto nenhum. Muito bem, a Wizards of the Coaches tem um perfil no Instagram, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo, em que, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, é o perfil do Instagram da Wizards of the Coaches Brasil, né? D&D Wizards BR, né? Então, vocês estão vendo aqui que tem um link para a Amazon, vou já falar a respeito disso, mas, tem aqui, ó, várias publicações sobre Dungeons & Dragons, inclusive, ó, anúncios, anúncios, aqui, ó, beleza, vamos lá, kit essencial, ó, já fala de data aqui, ó, 14 do 10, que é essencial. E a gente vê, ó, muita gente, é, aqui esse não, né? Mas, em outras publicações, muita gente falando, cadê, cadê, pá, 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 aqui, 14 do 10, né? Também, kit essencial. Aí, as miniaturas de Caverno Dragão, né? Tem pré-venda, isso aqui, essa publicação aqui, ó, faz sete semanas que eu tô gravando, depois que eu tô gravando, mas, aqui, ó, dia 8 de outubro, tem mais coisas, aqui, ó, kit essencial também, aqui, ó, o guia de Zanatar sobre todas as coisas, bem anunciado. Tem mais coisas que eles disseram que ia sair, por exemplo, que esse aqui é a Ravenloft, o guia de Van Richten para a Ravenloft, dia 28 do 10, que eles anunciaram aqui. Beleza? E, também, o caldeirão de taxa sobre todas as coisas, que não tá aqui, mas, também foi anunciado. E aqui, ó, que é mais interessante, que eu ia falar pra vocês, dia 28 do 11, né, a Black Friday, e, e, lá, eles colocaram um link da Amazon. Só que, quando você vai pra esse link da Amazon, vou até clicar aqui pra vocês verem. Ó, ele vai pra, ainda tá em promoção aqui, se você quiser comprar, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, certo? Mas, ó, o que é que temos aqui? Se você for prestar atenção, aqui, este aqui, é o, livro, que foi lançado, não pela Wizards of the Coast, certo? Este livro aqui, foi o que, a versão lançada, pela Galápagos, certo? Que você vê logo aqui, ó, do Force Nine, tudo, é a versão da Galápagos, que é, que era a antiga publicadora desse material de D&D, certo? Então, este livro aqui, que tá no, na, no link, né, das redes sociais da Wizards, não é, o, a promoção do, não é a promoção do livro deles mesmo, da publicação deles, mais cima da Galápagos, ou seja, cadê? Onde é que tá? Muito bem, eles, de fato, lançaram, esses materiais, certo? Aliás, tirando o livro do jogador, que, aparentemente, não foi lançado, mas o, 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 isas of the course, só que, eles não lançaram, não estão disponíveis nas grandes lojas varejistas, Amazon, Submarine, Americanas, de varia cultura, por aí vai, não estão, não estão nessas lojas, certo? As maiores, assim, mais fáceis de você encontrar. O que é que aconteceu? Eles lançaram esses livros, eles estão disponíveis nos, em sites e revendas locais, que já vendiam produtos da Wizards, como o Magic the Gaffrey, certo? Então, você vai achar esses livros, muito provavelmente, em lojas que vendem cartas de Magic, certo? Lojas que já eram revendas da Wizards, nesse sentido, de cartas de Magic. Então, você vai achar nesses lugares. E, em poucas quantidades, muitos desses, eu pesquisei em vários, vários sites, várias lojas dessas, e, muitas delas já está esgotado, ou tem uma quantidade muito pequena. Então, quem encontrou, né, nessas lojas antes, já fez o rápido. Ou seja, a Wizards, provavelmente, lançou, esse material, em pequena quantidade, a publicação, pequeníssima, lançou, colocou nas mãos, de quem já distribuía Magic, e não botou, à disposição, dos grandes, varejistas. Então, para quem, mora fora do, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, talvez, Porto Alegre, Curitiba, vai, sofrer, para achar, esse material. Como, se você for olhar, lá no, 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 da, no, no, a gente, reclamando, nesse sentido. Que não consegue achar, material, que quando acha, para comprar, para o Nordeste, o Centro Oeste, o Norte, o frete é, matando. Então, assim, disponível, tá. Só que, você, muito provavelmente, só vai achar, em vendas, em lojas físicas, locais, principalmente, nas grandes capitais, e nas cidades maiores, assim, da região Sudeste. Certo? Então, a Amazon, e outros, outros marketplaces, e outros, lojas, assim, grandes, você não vai encontrar. Certo? Não sei porquê. Mas, a distribuição, assim, do D&D, começou mal, pela Wizards, viu? Eu vou ser sincero. Mas, pessoal, basicamente, esse aqui, esse vídeo, foi para tirar essa dúvida, de muita gente, que me perguntou, parou, para saber, e tal. Mas, é isso aí. Não tem um grande, cessposta, não. É pesquisar, né? nas lojas, assim, locais, aí, da cidade que você mora, para ver se, as lojas que já vendem magic, né? E, ver se tem, nos livros da Wizards, né? Por enquanto, os três básicos, não foram lançados, não teve anúncio nenhum. E, só temos, o kit essencial, é, o que é um, tem até, vídeo aqui, no card, certo? o guia, desanatar sobre todas as coisas, também, também, fizemos resenha dele, e, o, é, Van Richter, o guia Van Richter, para Heaven Love, são os três livros, que foram lançados, pela Wizards, aqui no Brasil, porém, certo? Então, eu espero que esse vídeo, tenha sido útil, para vocês, que tenha ajudado, a esclarecer, as suas dúvidas, e, se você gostou, foi útil, tal, dar joinha, se você não, é, é inscrito no canal, se inscreva no canal, se esse vídeo, de repente, for ajudar alguém, que tenha dúvida, também, a respeito desse assunto, compartilhe esse vídeo, também, com seus coleguinhas, e, nos siga nas nossas redes sociais, que eles estão passando aqui embaixo, também, no link da descrição, aqui no vídeo, tem produtos, D&D, aí, para você comprar, na Amazon, comprando por lá, nos dá uma força bem grande, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.